Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu estou aqui pra trazer uma dica pra você que é de um ano do Playstation 4 Em como você pode melhorar e muito e transformar o seu Playstation 4 em uma máquina de Blu-ray É isso aí, vocês sabem que as mídias hoje em dia dos videogames são tudo Blu-ray né Vocês estão ligados nisso até, a Microsoft paga pra Sony Pra ela poder utilizar o Blu-ray no Xbox One, sim, isso é verdade E o que acontece é que o Blu-ray hoje em dia é a mídia, sei lá, a mídia suprema pra você assistir filme né cara É que tem a melhor qualidade e é a que está sendo vendida hoje em dia né O DVD já caiu em desuso e hoje em dia o Blu-ray está reinando Está até barato hoje em dia comprar DVD, não está tão caro você comprar um filme aí E muita gente gosta de assistir e você não precisa comprar um aparelho de Blu-ray Se você já tem um Playstation 4 aqui na sua casa e você tem todas as funções possíveis que você quiser Dentro do seu próprio Playstation 4 e eu vou ensinar você hoje aqui a como ativar essas funções Não são muitas, é tipo duas funções que tem pra você ativar, que são de diferentes Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que você faz isso tá Então aquela coisa que a gente sempre fala vem aqui na caixinha de ferramentas chamada configurações Clica nela e você vai lá embaixo, você vai andando pra baixo até você achar aqui ó Configurações de reprodução de vídeo Clicou aqui e você tem aqui as opções, são pouca coisa que nem eu falei Saída a 1080p 24hz Isso aqui né, é Blu-ray então, eu acho que tem alguns Blu-rays hoje em dia que já chegam a 4K Tá, tá, mas eu acho que não é a maioria, a maioria é 1080p É, e tá de bom tamanho, 24hz não é videogame né, então você não precisa ter uma resposta tão rápida Você tá assistindo, você não precisa ter 60fps, nada Não, filme roda 24 frames por segundo, geralmente né, é a média mundial aí que a galera utiliza Então tá de bom tamanho, deixa automático aqui, você pode desativar se você quiser Não sei porque você faria isso, mas deixa no automático que é o que já vem por padrão Tem o idioma, você pode escolher o idioma do menu né, então tipo, isso aqui é o idioma, não tem muito o que eu falar Também serve pra DVD, como você pode ver ali né, então se você quiser ver DVD também funciona Só que agora sim, funções de Blu-ray mais específicas a gente tem aqui Gerenciamento de dados do Blu-ray Disc tá, isso aqui é legal quando você quiser colocar Você pode clicar aqui, no meu caso eu não tenho nenhum Blu-ray aqui pra mostrar pra vocês Mas ele vai ter todos os dados, as informações que tem no seu Blu-ray, tem todas as informações legais aí do seu, do filme que você estiver assistindo né, da mídia que você estiver colocando aí E agora sim, pra mim, a parte mais importante, que é isso aqui ó, permitir a conexão à internet para BD Live O que que é isso? Pra você que nunca assistiu Blu-ray e num aparelho de Blu-ray ou até mesmo no Play Você não vai saber o que é isso, que isso aqui não tinha quando a gente tinha DVD né, que DVD acho que todo mundo já assistiu Mas o que tem no Blu-ray agora é que se ele se conecta à internet, ele entra numa rede e ele faz o que? Ele baixa informações e outras coisas do seu filme que você estiver assistindo Então por exemplo, você colocou aí o Batman Cavaleiro das Trevas no seu Blu-ray Se você tiver isso aqui conectado, que é o que você tem que fazer, clica aqui e conecta, tá vendo? Ficou ali o check O Blu-ray é esse BD Live que chama, ele vai se conectar à internet e ele consegue achar tipo curiosidades Várias coisas pra você poder aí entrar em contato né, que tem lá num, como se fosse uma nuvem que tem né Desse BD Live e desse sistema e ele consegue baixar as informações, tem até, se eu não me engano, trailers de filmes parecidos Esse tipo de coisa, de filmes parecidos não né, deve ser da mesma produtora e tal São coisas que a empresa que produziu o Blu-ray né, aí depende da empresa que tá fazendo o filme Ela coloca pra adicionar mais conteúdo pra você, ao invés de ter só o conteúdo que tem dentro do disco né Então é isso que o BD Live faz e isso é legal, que tem aqui no Playstation 4 essa função, é muito legal E você vai ter todo esse acesso e toda essa coisa maravilhosa né, às vezes até, se eu não me engano Eu posso estar errado tá galera, mas se eu não me engano dá até pra você baixar algumas legendas se você quiser Mas né, geralmente o Blu-ray vem tudo com legenda já, mas é um negócio que tem bastante função e vale a pena você conectar E é isso aí galera, é uma dica ultra mega simples, como eu falei aqui pra vocês Mas é algo que ajuda bastante na hora de assistir filme, eu gosto bastante de assistir filme tá Então quando eu pego aqui um Blu-ray ou outro, eu costumo colocar aqui no Playstation 4 Hoje em dia eu tenho assistido mais por streaming né, uma parada que tá mais confortável pra gente Já vem tudo em 1080p, mas se você tem um Blu-ray aí, aqueles filmes que você gosta realmente de colecionar Esse é o formato pra você assistir aí, fica muito mais fácil, já que você já tem um Playstation 4 pra jogar Também assiste filme nele né, mas é isso aí pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, por favor não esqueçam aí de deixar aquele joinha maroto presente aqui na divulgação desse vídeo Não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de seguir as nossas redes sociais E é isso aí, clica no sininho, acompanha os outros vídeos aqui da Joinville Games Eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo E aaaaaaah Não, não é até mais, até mais é do meu outro canal, aqui é E também... Playstation Institutoresdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdes